E aí galerinha, tudo bem com vocês? Não é aí galerinha não E aí, tudo bem com vocês? Vou hoje comentar alguns famosos que usam ou usavam no caso, aparelho ortodôntico Às vezes a gente pensa assim Poxa, a gente já é pobre, feio ainda nasce com os dentes tortos Não gente, tem gente rica que nasce, rica e famosa que nasce também com os dentes tortos porém estão certinhos por quê? Porque eles usaram o aparelho e a gente simplesmente não quer utilizar, a gente já pensa assim Poxa, eu nasci desse jeito mas não pensam que eles tiveram o processo aí para acertar os dentes Eu estou falando isso aí meio que na brincadeira, não leve a sério é lógico, mas realmente é isso, porque muitas pessoas se espelham nos famosos, se espelham nos artistas e pensam que eles simplesmente nasceram da forma que estão hoje, mas não, eles utilizaram o aparelho, eles fizeram plástica eu não digo todos, mas pelo menos a maioria igual assim, uma coisa que se popularizou muito é a lente dental a lente dentária vou colocar até no final do vídeo aqui um vídeo sobre isso que eu gravei mas se popularizou muito a lente dentária então assim, tudo depende de um processo a pessoa não nasceu toda, toda, toda correntinha então vamos começar pelos artistas teve alguns que eu até fiquei meio chocado que eu não acreditei e ainda não acredito que utilizaram o aparelho até mesmo porque eu acompanhei a vida da pessoa mas tudo bem olha só vamos começar Neymar gente olha só a diferença dos dentes do Neymar tá perfeito tá simplesmente perfeito os dentes dele de hoje mas a pessoa vê de hoje e fala assim pô, meu cara, ele tem dinheiro olha a perfeição dos dentes da pessoa pois é ele teve um processo que ele utilizou o aparelho não sei quanto tempo em si para chegar nos dentes de hoje então às vezes a pessoa fala ó, né cabeça da pessoa que clica mas é desse jeito mas olha só como ficou bacana e como era antes ele de aparelho e não utilizou aquele aparelho mais caro ele utilizou o comum que está aí na mão de todo mundo o mais barato vamos dizer assim tá eu não sei talvez tem algum sisteminha mas ali tudo bem mas eu digo assim o mais comum porque não é o Safira então vamos para o próximo que Adriana Galisteu gente Adriana Galisteu ela usa o aparelho e eu segui porque na época que ela utilizou o aparelho era uma época que eu estava muito ligado à televisão então assim eu acompanhei muito ela com um aparelho dentado ela acompanhei assim eu dava de cor eu sabia tudo eu sabia gente era uma coisa absurda mesmo mas ela utilizou acho que ficou até bem no aparelho tá quando ela tirou assim os dentes dela ficaram sabe quanta pessoa tira tem pessoa que tem medo de tirar o aparelho eu já vi eu não sei se não sei se eu não estou me enganando assim mas parece que tinha uma página no Facebook ou um comentário não sei não estou ligando as coisas agora mas tinha alguma coisa assim do pessoal que tinha medo não sei se era um vídeo uma foto que o pessoal começou a postar que tinha medo de tirar o aparelho e está com o dente está com os dentes e o pessoal tinha medo de tirar o aparelho e está com os dentes meio que né parecendo dentadura agora eu vou fazer um comentário tem pessoas que estão colocando a lente de contato dental e está parecendo dentadura está parecendo dente falso e eu já vi mais de um artista no vídeo que eu vou colocar aqui no finalzinho eu citei que eu conheci alguns gente mas está aumentando a lista porque está muito artificial mas eu não vou em si falar quem foi porque tem alguns que são perfeitos mas tem uns que não não dá que está muito superficial mas vamos lá é aqui da Adriane Galisteu ficou bacana assim ela tinha parecido ela ficou muito ela é bonita né gente tem como mas ela ficou bem bacana agora vamos aqui para uma artista internacional a Angelina Jolie e era quando ela estava bem mais jovem assim dá para você ver pela foto os traços dela nossa e bonita que isso né mas olha só e dá para perceber que os dentes dela já estavam praticamente corretos assim né dessa estavam na fase de quase de tirar os aparelhos desculpa que eu estou um pouco empolgado enquanto eu fico empolgado no assunto que eu gosto de falar eu fico meio que empolgado mas olha gente que isso que que é isso né foto dela não vamos nem comentar vamos passar para o próximo Beyoncé Beyoncé eu acompanhei a carreira da Beyoncé tem essa que eu comentei no começo do livro há muitos e muitos anos e acompanho até hoje e eu nunca vi ela de aparelho então dá a impressão que essa foto é fake não sei porque eu não vi eu não lembro ela de aparelho e eu sabe eu sou aquela pessoa que quando curte eu sou fã dela tá quando curte mesmo eu sigo muita coisa do artista e eu não cheguei a ver eu sempre achei os dentes dela perfeito mas tudo bem vamos agora para o próximo Emma gente olha essa menina eu achei ela maravilhosa eu achei ela uma ótima atriz mas não vem ao caso desse vídeo mas olha só que ela utilizou o aparelho dentário tá aparelho dental e assim da cor do cabelo olha só para quem tem aquelas dúvidas de cor de borrachinha e tudo colocou da cor do cabelo pelo menos é o que eu estou vendo nessa foto ficou bem legal bem interessante tá e olha isso cara ela é nossa sem comentários eu adoro quando eu vejo que o filme tem essa menina gente eu tenho que ver porque eu sei que o filme é bom eu acho que todo mundo é assim quando eu vejo assim que o filme tem um artista favorito ah o filme é bom vamos ver um outro artista mais conhecido Nicolas Cage ele colocou apenas na parte de baixo pelo menos é o que parece né e aparece aqui nesta foto tá gente as fotos aqui que eu selecionei e assim eu fui pra colocar aparelho na parte de baixo porque eu ainda preciso e o dentista me informou que eu teria que colocar em cima e embaixo então eu não sei se isso é o certo se tem que colocar nos dois disse ele para né para a minha pessoa que se eu colocasse apenas na parte de baixo ele ia acertar e não ia fechar a dentição por de cima iria iria acertar o de baixo e não iria acertar né vamos dizer bater com a dentição toda de cima iria ter uma mordida torta não sei não coloquei e tal ainda não me incomoda acho que nem aparece não aparece aqui a parte de baixo dos meus dentes e a Joel a Joel era bem judiada com o que ela antes tá comentário só assim mas hoje em dia ela tá maravilhosa olha esse cabelo olha essa roupa olha igual a Dente Brasil né olha mas olha essa imagem eu acho assim que está muito bacana tá bem bonita agora antes eu não não achava que ela tinha assim um tchan antes de um tchan assim tá mas aí percebe-se os dentes dela tá ela tem um canino um pouco maior mas os dentes dela também ficaram bem legais vamos ver vamos ver um outro artista aqui pra fechar com chave de ouro Vanessa Hortgers não sei falar o nome dela isso mesmo não sei Hortgens sei lá então e eu gosto dela tá adoro mas tudo bem então olha só gente eu vou colocar eu não tô com uma foto recente dela aqui então vou fazer um comentário acabei ao ar assim porque eu sei que ela é linda maravilhosa tá nos dias de hoje a gente vê pelos filmes e tudo pelas imagens apesar de eu não saber pronunciar o nome ao certo eu conheço ela por Gabriela mas as fotos e tudo eu sei já vi videoclipe e tudo então tem um videoclipe dela que eu dou a curto demais Pixineagandu Isdance pois é isso aí eu quero mas olha só que ela também utilizou e dá pra perceber que a edição dela está um pouco meio que incorreta não está tão correta igual eu disse no começo da Angelina Jolie olha que ela está meio vamos dizer um pouco torto tortinho mesmo tá parece que ela precisou de usar um tempo maior do que pelo menos o que aparentou da Angelina talvez a Angelina teve não sei porque eu não vi a Angelina de antes mas dá pra entender aí ela utilizou bem mais tempo é legal ver que as fotos assim algumas pelo menos vamos dizer aqui a maioria da Emma da Vanessa e tal foram fotos mais joviais porque a pessoa mais jovem tem uma capacidade melhor da dentição chegar da forma correta é o que eu disse nos outros vídeos os dentes vamos dizer você demora menos tempo para os seus dentes ficarem no lugar então por isso que é importante se você tem nenhuma menoridade ou até mesmo hoje você está assistindo esse vídeo hoje já procure o seu dentista se você necessita de utilizar um aparelho não deixa não deixa para daqui dois anos três você colocar quando você estiver mais velho você vai utilizar bem mais tempo vai ser bem mais incômodo e tá porque as vezes a pessoa até faz brincadeira porque aparelho dá uma impressão de uma coisa mais jovial e fala assim nossa você é velho utilizando aparelho tá a gente esquece a cabeça infelizmente mas é isso porque eu acho quanto mais jovem melhor mas é isso gente desculpe aí que eu estou um pouco empolgado dessa besteira e estou falando um pouco meio em cima do que eu estou falando mas quando eu estou empolgado é desse jeito mesmo beijos abraço para vocês até o próximo vídeo e bye bye ixi buguei are you listening damn uh yeah uh yeah uh